Controlei a OTAN 3406. Prociga. Gentileza, só por curiosidade, tem algum reporte de algum acesso na nossa posição de 10 para 11 horas? Praticamente sobre o Botanegro, o postinho é o Zul. Não recebemos nenhum reporte. Algumas luzes, boas vezes elas apagam e acendem, às vezes são uma, às vezes duas ou três. Para repassar a informação, 3406. Informamos para o centro anteriormente da descida e eles só reportaram que já teve reporte de contas das pessoas no mesmo local. Vem formar pilhas, mas são bem altas. Agora tem uma, por exemplo, bem sobre Porto Alegre. Bem forte. Elas apagam e acendem agora com mais intensidade. Muito obrigada pela informação, 3406. Esse reporte, o Tão 801 no quadro. À esquerda, né? A gente, o Tão 801 no quadro. Qual é luzes brancas, vermelhas? 6406. 3406, prossiga. Só por informação, a gente ainda continua avistando as luzes. Agora, de uma outra perspectiva, ela está bem ao sul de Porto Alegre, da cidade. Bem ao sul, no sentido Argentina, no sentido sul do estado. E elas estão, as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. O pessoal da torre informou que também avistou, porém, disse que elas estão paradas. E, a princípio, não interferem na aproximação. Certo, obrigado. Por gentileza, por gentileza, as luzes que são, elas estão apontadas para o sul. 4406, do estado tem condições de informar? Elas estão, a gente está avistando elas ao sul de Porto Alegre. Mais ou menos na Proa 220. Elas aparecem por vezes, somem, apagam, fusam e aparecem novamente. Mas, a gente está avistando já faz mais de meia hora. Perfeito, obrigado. Elas apareceram ontem, então nem nós estávamos aqui. Mas, elas aparecem nem na hora que nós estamos para o norte. Elas estão na nossa cauda, não dá para ver. Bom voo aí. Valeu. O azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Ah, se eu informar vocês, mas iam falar que eu estou louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de Confin. São três luzes girando em espiral entre elas, aqui, bem forte. A gente teve um repórter da aeronave que se aproximou anteriormente. Obrigada pela informação. Elas aparecem muito fortes, com a girane espiral entre elas. Gente, o senhor tem condições de informar a altitude, mais ou menos? Olha, a gente estava no nível 380, elas estavam bem mais altas que a gente. E isso tem na nossa proa, durante o voo todo. E, sei lá, deve estar aqui. Gente, obrigado. O senhor recebeu a informação de alguma decolaridade? Obrigado. O senhor recebeu a informação de alguma decolaridade? A gente já teve alguns repórter anteriores dessas mesmas luzes. A gente já teve alguns repórter anteriores dessas mesmas luzes. A gente já teve alguns repórter anteriores dessas mesmas luzes. Então, eu não consigo dar autorização. Consequentemente, eu dou autorização para quem está próximo ao toque e o senhor sobremodula, acha que é para o senhor. Eu fui ordenado a fazer isso, chamar a torre. A instrução é passar a escuta da torre. Se tem três aeronaves, é só manter a escuta. O senhor chama próximo ao externo. Se o senhor não me chamar, com certeza, quando o senhor chegar ao externo, a gente chama. Pelo menos, evita acontecer esse tipo de problema, ok? É só uma orientação. Gente...